Bom dia gente, isso aqui é 4 horas da manhã, resolveu mudar o horário para tirar leite e eu vou buscar a vaca. E gente, o ano está dando para vocês, mas o Isaac está tudo aqui, olha como é que a lua está bonita. Oi gente, agora sim vocês viram nós, falam oi eles. E aí ô? Lá estava escuro de uma mais, aqui já está tudo clarinho. Os lábios da vó a pés da capa não é. Agarrar ele mesmo? Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bem, meus amores? Espero que sim, começamos mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. Hoje vamos gravar um vlog pra vocês do nosso dia, um pouquinho do nosso dia. Agora são 4h27 da madrugada, ó. Eu levantei pra poder fazer alguma coisa pra eles comerem, né? Acabei de passar um café aqui e vou fazer um pão de queijo aqui pra eles poderem comer. E aí eu fico morrendo de dó também, gente, deles acordarem esse horário. Quando eu dou conta de tirar leite é levantar e fazer alguma coisinha pra eles poderem comer. Então, vocês viram que eu tô tentando mudar o horário de tirar leite pra dar aquele apoiozinho. Espero que vocês gostam desse vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Ai, gente, não é de fome. Esse vídeo vai quase em temerar pra vocês, né? Porque hoje é quarta-feira e esse vídeo vai na quinta-feira pra vocês, tá? Então é isso, meus amores. E é isso, gente. Gente, vou ver se na hora que tiver amanhecendo o dia eu vou lá fora filmar pra vocês e pra gente ver o amanhecer do dia. E é isso. As crianças estão dormindo, tá? O João Lucas mais aninha. O irmão do Wilker tá aqui porque, assim, por causa da quarentena, né? Ele não tá mais trabalhando na fazenda que ele trabalhava. Daí ele veio ficar com a gente. Bom, gente, vou aproveitar e ensinar essa receitinha pra vocês, tá bom? Gente, ó, um copo de leite. Vou colocar aqui. E vou colocar meio copo de óleo. Assim. E aí, gente, você vai colocar essa misturinha aqui pra ferver. Pra gente poder escaldar nosso pãozinho de queijo, tá bom? Bom, gente, eu uso esse polvilho aqui. Ele é bem grande. Ele é de 5 quilos. Porque aqui na roça a gente faz muita merenda, tá? É, não tem uma marca específica de polvilho. É só você comprar ou polvilho doce ou azedo também, tanto faz. Mas eu, particularmente, prefiro o azedo, tá bom? Aí eu vou colocar umas duas... Dois copos desse aqui cheio aqui. Gente, eu vou mais pro olhômetro, tá? Então... Mas quando você compra aquele pacote de óleo, ele é mais fácil. É só você colocar metade dele, tá bom? Se você quiser fazer o quilo daquele polvilho, você pode dobrar a receita, tá bom? Só que, gente, pão de queijo é o seguinte, ele não pode sobrar. Porque senão não dá pra comer, entendeu? A não ser que você fritar ele, enfim, é uma outra coisa. Mas por isso que eu sempre faço um pouco a quantidade que dá só pra aquela refeição, entendeu? Por exemplo, só pro café da manhã ou só pro café da tarde. Porque, gente, o pão de queijo ele é gostoso mesmo só na hora, tá bom? Gente, aí eu vou ter que ir lá pegar um copo de leite, porque nosso leite aqui azedou. Não tava bom. Aí quando você ferve, gente, ele taia, né? Vira tipo uma massa de queijo. E aí não dá pra usar. Nossa, gente, olha isso. Aí eu vou ter que ir lá no curral pegar um copo de leite e fazer o pão de queijo. Os meninos estão escutando música? Ai, gente, que gostoso, sério. Ui, que medo. Tá muito... Nossa! Meu leite tá azedo, preciso de um copo de leite. 4h38 da manhã, gente. Gente, olha que lindo que tá. A lua ainda tá ali em cima. Tem uma vaquinha aqui. Ui! Eu vou amassar o queijo, tá? Depois que eu descobri isso, gente, eu nunca mais ralei queijo. Porque dá... Assim, a questão não é que dá trabalho. O problema é que depois o ralador é horrível de lavar, né? Gruda, que... Nossa, Deus. Então eu descobri essa técnica aqui, que é de você amassar o queijo com o garfo. E, gente, é o mesmo resultado, tá? Então, vocês podem fazer isso aí, que dá na mesma. E depois o garfo é muito mais fácil de lavar, né, gente? Aí, meus amores, ó. Tá vendo? Não acontece nada com o leite. Porque o leite tava... Não tava... É bom, né? Ó. Agora eu vou pôr essa misturinha aqui. Pegar uma colher. Vai mexer. Ó, gente, agora eu vou colocar três ovos na receita, tá bom? Esses ovinhos aqui das nossas galinzinhas, gente. Então, ó. Gente, como é que ficou a massa? Agora eu vou enrolar e colocar na forma pra passar. A gente deu 20 pães de queijo, ó. Gente, não dá pra vocês verem, mas tá dando um sereno aqui. Mas um sereno. Vai essas louças aqui da janta que eu não lavei. Aproveitar até esperar o pão de queijo ficar pronto. Gente, agora são 5 e 15 da manhã. E aí, eles já estão fazendo queijo. Vou lá levar um cafezinho pra eles. Não dá pra ver porque eu tô calontando aqui. Então é dois, amor. Olha. Tom, cafezinho. O quê? A gente tá acabando já de fazer o queijo? Tá. Quanto queijo deu? Deu mais aos três ou aos quatro. Oi? Os três ou quatro. Os três ou quatro. Um, dois, três e... Fala oi pra mamãe. Oi, amor. Deixa o mamãe aí. O que faz de ver se é amanhã? O que faz? Eu só quero mamar, mãe. Depois não é conversa. É, amor? É. Quer que o papai arrume o seu mamãe? Não. Seu mamãe não tinha acabado ontem? Não. Acabou, oi. E aí, bebê? Olha esse grude com o papai. Vai lá assim, gente, tá? Ela tá nervosa, amor. Tá mal-humorada. Pode pegar, Willis. Pega aí. Ó, gente, como é que ficou? 10 para as 6 da manhã. Será que eu vou pegar o pôr do sol? Que você tá pensando em dormir de novo, gente. Quem vai dormir de novo? Você vai dormir, Willis? É só deitar. É só deitar. Aí, ele passou 5 minutos, tá roncando. Ó, gente, o dia já tá nascendo. Olha que lindo. Ó, gente, o dia já tá nascendo de cá. E a lua, ó, ó, escondendo de lá. O zunca, acho que vai ser melhor. Preciso dele. Viu? Gente, tô aqui em cima. Só pra poder acompanhar o sol nascer. Mas olha a neblina que tá formando lá embaixo, gente. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Olha a neblina que tá nas montanhas. Ó, isso tudo aqui em branco, gente. Atrás tem montanha, árvore. E tá uma neblina, olha. Mas é lindo de ver. É lindo de ver, gente. If I cry alone when I am with you Will you forgive me if I do? If I cry when I'm blue Through wind and through rain Through trouble and pain Wow, that's beautiful Look at the sun God is perfect Hi guys, now it's 9.24am I'm going to do a circle I'm going to show you Let's go, Aninha Let's go 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 Dá um abraço no seu irmão, Aninha. Tá. Fala de culpa. Não, desculpa, Aninha. Não, não. A Lili fica arreganhada. Ela dormiu, filho. Passa uma na barriga dela. Não. Não. Oi, gente. A Ana que tá gravando. Também. Vamos lá em cima? Só pra dar um pão de queijo pro meu pai. Um café pro meu pai. É sério. A gente gosta de pão de queijo pro meu pai. É sério. 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 Agora, já tá... Já é nove horas. E aí eu gosto de dar tipo um cafezinho reforçado pra eles aqui agora, né? Tipo uma frutinha, alguma coisa. O Joãozinho bebeu o leite e comeu um pouquinho de pão de queijo, mas não comeu muito não. A Ana, pfff... De manhã ela comeu dois pão de queijo e agora ela comeu mais uns dois. Então ela tá cheia. Mas eu vou dar uma frutinha porque eu gosto de dar fruta também. Aqui, ó. Quem vai segurar? Eu. Gente, tá com a cestinha de fruta, né, João? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Ninha... Olha aqui, Joãozinho. Fica aqui pra você ver. A Ninha que vai mostrar o caminho das mexericas, ó. Deixa ele na frente. Sabe? Foi você que ensinou pra ela, não foi? Então... Olha isso, gente. Quero conhecer nossa casa? Sabe lá no canal. Quero mais vir na mexerica. Quero mais vir na mexerica. Mexerica! 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 Vamos lá, põe a mexerica, gente. Oi? Tá o contrário. Tá aqui pra bola? Você entrega pro João, Ana? Por favor? Tá. Tome, entrega pro Joãozinho. Ó, gente, ó. Tô com duas, ó. Sete. Olha, João. Ops! Uou! Sete. Mamãe, oi, papai. Oi, amor. Oi, João. Mamãe, oi. Põe aqui. Sete. Você acha que vai dar? Não vai. Hã? Acho que vai dar. Olha. Tem que ter mexerica. Opa! Ó, gente, o Joãozinho pediu pra nós fazer um piquenique, né, João? Aham. Mamãe! Mamãe! Ainda vai por aqui. Filha, tem que tirar essa bota suja. Olha aqui, tá sujando o lenço. Vamos comer mexerica. Piquenique! Isso! Depois o mamãe tem que fazer um piquenique mais gostoso. Vai! Quer mexerica? Não. Quer laranja? É, né? Vai fazer um monte de coisa. Vamos comer mexerica. Tá, 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 tá. É de uma vez. Olha aqui. Meu olho não, mano. Desculpa. Nem do seu olho. Nem do olho. É tão gostoso o chão de mexerica, não é? Aham. Nossa, piquenique de mexerica, né, João? Aham. Ótimo. Mais foletinha, né? Mais folentinha. Fruta! Ah, tá. Ah, entendi. Foi o lentinho. Oi, João. É como uma ovinha. Como um... O quê? Como uma ovinha. Você gosta de ovinha? Aham. Pachinha. Para o nosso piquenique. Depois eu vou fazer um piquenique mais legal. O quê? Vou fazer um bolo. Ou só que... Conta pro pessoal, onde você não vai fazer o nosso piquenique? Lá na cachoeira, né? Na cachoeira. Mas tá pensando fazer um piquenique na cachoeira tem um tempão, gente. Só que sempre tá chovendo ou tá frio, né, Ana? Aham. Por isso que a gente não fez, né? Quer que eu falo descascar pra você? Não. Tá ótimo. É muito bom, né? Porquinho. Mãe. Tá bom, mamãe. Não quero, não. Eu quero. O que eu já comei? Mãe já comeu pão de queijo, já comeu mexerica. Mexerica. É muito bom. Mãe. 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 Ah! Olá! 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 Vamos saber? Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Tá coita! O que? O que? O que? Pôntala! 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 O que? Vá! 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 Fecha o olho? É! Vá! Aaaaaaaaaaah! Vixirica! Obrigada! Agora o João vai falar, tá? Vai! Vá! Vá! Víde! Víde! Vá! 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 Feche o olho. Olha. Tadá! E se liga, obrigada, liga. No bombards, everything is easy. When you come around, hold on now. Hold on now. Bom, gente, eu tô fazendo aqui o almoço. Tô super atrasada. Aí eu vou fazer o arrozinho. Já piquei um quiabinho aqui pra poder fazer também, ó. Um quiabo. Tô folgando aqui o arroz. E aí, gente, nem vou gravar a gente fazendo almoço. Ah, vou fazer comida também até no fogão. Ah, gás hoje, não vou fazer no... Não a lenha, não, porque eu tô atrasada. Eu quero que eu tenha que tirar leite meio-dia, então ele tem que almoçar antes, por isso. E é isso. O almoço tá pronto, eles vão me ajudar a fazer o suco. Jones, que é de suco de morango, né? Vai. Opa! Tá bom? Mistura assim mais no fundo, ó. Eu fiz arroz, macarrão, tinha ontem, né, esse macarrão eu fiz ontem, feijão e quiabinho. Eles já colocaram, agora eu vou pôr pros meninos... Que isso? Um macarrão. Olha, meu ajudante do dia, lavando a louça pra mamãe. Mãe, você quer mais não? Não. Eu quero a comida aqui, dão. Tá bom, obrigada. Bom, gente, agora eu tô aqui indo lá buscar o casaco, ó, o cavalo. Troquei de roupa, porque o andar de cavalo tem que pôr pelo menos uma calça, né, porque ela se passa nos espinhos, essas coisas. Então, por isso que eu tô de calça agora. E aí, gente, eu achei engraçado que eu fui colocar minha calça, né, aí ela tá um pouco apertada, eu acho que eu engordei. Eu sou muito magrinha, gente, pra quem nunca me viu pessoalmente, eu peso uns... Acho que eu tô com uns 43 quilos. Eu sou bem baixinha, bem miúdinha. E aí, quando eu engordo, eu já acho muito longo. Ó, já tenho duas aquinhas ali. Agora eu vou ver se eu acho mais. Ali no... Acho que ali no corgo. Vou mostrar pra vocês aqui agora a nossa visão aqui, tá bom? Vamos! Vamos! Vaca bem! Vaca bem! Oi, oi, oi. Peraí, gente, vou ter que... Ah, sai no contrário, peraí que vou ter que desligar. Ó, aqui, gente, ó, já trouxe a vaca, mas eu acho que não veio todas. Vou ter que confirmar, mas acho que não veio nem metade. Duas, quatro, seis, oito, dez. A gente falta umas três vacas. É, faltam duas brancas. Eu não consegui achar todas as vacas, ficou faltam três vacas. Duas holandesas e uma outra, ó, que eu não sei o nome da raça dela, mas... Opa, quase que eu vi. Mas aí o Willis teve que ir lá procurar, porque eu não consegui achar. Eu fui lá duas vezes e não achei. E eles foram lá, foi lá ver se conseguem achar elas. Elas ficam escondidas. Vaca holandesa é mais preguiçosa, né? Elas ficam mais escondidas. E eles foram lá. Elas ficam mais preguiçosa, né? E eles foram lá. Mas eu tô cheia de ajudante nessa vida minha, né? Olha isso! Olha isso! Ó, gente, o Willis agora foi lá no vizinho buscar uma bomba de hand-up, pra bater hand-up. Então eu tô aproveitando aqui e arrumando a casa. Ó, eu já passei pano aqui na sala, né? E passei pano ali no quarto. Agora eu tô aqui organizando aqui pra cá. Tá uma baguncinha. Bom, gente, agora já é uma 6h06 da tarde. 6h02 da tarde, né? Na verdade. E tô fazendo outro cafezinho aqui pra gente. Já tá escurecendo lá fora. É... Quando eu chego, gente, eu consegui arrumar a casa tudo. Deixei tudo organizadinho. Ó, deixa eu ver. Ó, organizei tudo aqui. Né, meu amor? Sim. Aqui eu deixei também tudo organizadinho. Oi, amor. Mamãe, mamãe quer ver chaves não, meu bem. Mamãe, mamãe. O que que você quer? Ai, papai tá doido. Olha a bagunça de brinquedo já que os meninos fez. Vai juntar os brinquedos, vocês dois. E aqui, ó, gente. Oi, amor. Ó, gente, eu tava ficando bem de tarde já. Que, amor? Que? Gente, hoje foi um dia tão incrível, tão bom, sabe? Desde cedo até... Até agora. E... Quando eu falo pra vocês, gente, que a gente escolheu viver na roça e criar nossos filhos aqui, gente, é justamente pra viver esses momentos, sabe? Hoje foi um dia tão bom, tão simples, tão normal, tão comum, sabe? Mas foi um dia tão incrível. Cada detalhe eu acho que faz diferença na nossa vida. E eu amo demais, gente, poder viver nossa vida aqui, criar nossos filhos aqui. Eu tenho certeza que futuramente eles vão ter uma memória desse lugar que eu sei que tudo vai valer a pena, sabe? Assim como eu tive grandes memórias, assim, da fazenda que eu morava. Acredito que o Iker também, quando pequeno, teve grandes memórias. Eu acredito que eu... É isso que eu quero passar pros meus filhos, sabe? Eles tiverem histórias pra contar, sabe? E é isso, gente. Nossa, fazer um café ali pra gente poder tomar a tarde. A gente tem o costume de tomar café o dia inteiro, sabe? E quando eu chego, assim, de tarde, gente, eu gosto de ficar vindo aqui, assim, olhando a natureza. E... É muito bom, sabe, gente? Igual a gente fez um piquenique. São coisas tão simples, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas parece ser um dia tão especial, parece ser um dia tão incrível. E é por isso que a gente escolheu viver assim na roça, sabe, gente? Eu já falei pra vocês que eu quero ainda contar a nossa história pra vocês de vida. Como que a gente veio parar na fazenda. Como que foi a nossa trajetória. E contar tudo pra vocês. Mas pode ter certeza, gente, que a gente tá vivendo na fazenda, a gente tá vivendo na roça. Porque realmente escolhemos isso pra nossa vida. E gostamos. A gente tá aqui porque a gente gosta. A gente teria, assim, a opção de voltar pra cidade ou de ficar na cidade. Mas a gente escolheu isso aqui. Isso aqui é a nossa vida, gente. É satisfatório, sabe? Tipo assim, acordar 4 horas da manhã, tirar um leite. Pra gente não é... Sabe? Não é uma obrigação, sabe? Parece que é um prazer na vida que a gente faz. Parece que... Levantar... Parece que isso me recorda os momentos bons, sabe? Não sei explicar pra vocês. E aí, a gente tava aqui pensando e... Resolvi compartilhar isso com vocês. Oi, gente. Agora é dia 9h25. Tomei um banho. Os meninos também já tomaram banho. E tinha a janta pronta aí. O que eu pedi pra fazer uma sopinha aqui. Eu fiz uma sopinha pra gente, ó. Só mostrar pra vocês mesmo. Já tá pronta. Aí eu fiz com cenoura, batata doce, batata normal. Fiz... Sopa! Cenoura, 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 cenoura. Bom, gente. Vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui. Porque eu tô super cansada. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. E é isso, meus amores. Beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã, gente. Amanhã é aniversário ainda anda. Assiste o vlog de amanhã. Tchau.